A dona Maria tem 80 anos, moram aqui só ela e o marido, também idoso. O relógio fica logo na porta de casa, mas ela diz que não consegue fazer a leitura sozinha. Primeiro, eu lembrar que eu tenho que olhar e anotar. Essa seria a primordial. E depois? E depois é mexer com o celular, não dou conta. O cliente que optar pela autoleitura deve observar na fatura a data da próxima leitura, bem aqui. Três ou quatro dias antes dessa data, ele precisa ir até o medidor dele e anotar o número, que vai ser informado a Enel pelo site ou aplicativo Enel Goiás. Nesse começo, quem deixar passar da data não tem problema, vai receber a visita do leiturista. A ideia da Enel é evitar a circulação desses profissionais durante a pandemia. O sistema de autoleitura já funciona bem na zona rural. Na cidade, foi disponibilizado há 15 dias. Mais de um total de 2 milhões e 800 mil consumidores, apenas 7 mil aderiram. Um número muito baixo. Talvez por imaginarem que seja difícil. É super fácil e é uma questão de hábito mesmo. A gente sabe que às vezes tem a pessoa que não está muito familiarizada com o celular ou com o site, mas pode pedir ajuda para alguém da família. Quem não aderir ao sistema vai receber a fatura com a média dos últimos 12 meses. A Viviane notou a conta mais alta. Veio 269 reais. Só fica eu e meu filho de 10 anos. E eu estou trabalhando duas vezes só na semana, né? Eu trabalho como diarista. No mês passado, eu paguei 104 reais. O Roldão acredita que no caso dele houve erro de leitura. A conta também veio muito acima dos cento e poucos reais que ele costuma pagar. Não é a leitura final, é a leitura inicial que está cobrando ela, deu de fevereiro, certo? E eu paguei março. Março está pago. A diretora de operações comerciais da Enel diz que todo valor que tiver sido cobrado a mais vai ser ressarcido. Sempre quando há ou um erro de leitura ou alguma diferença pelo faturamento por média, quando ele acontece, o cliente é ressarcido imediatamente ao mês subsequente que a gente faça a leitura.